Fala galera, Rafa Binária, chegamos a mais um vídeo de Fórmula 1 2023 aqui no canal. Chegamos nessa pista maravilhosa, pista de Spa Francochamps, então vamos fazer desse vídeo aí um vídeo top galera, vamos acelerar pra caramba, vai deixando o like, vai comentando, vamos dar uma olhada aqui no nosso QG, acho que a gente não tem muita coisa pra fazer não né, aqui não teve evolução, nosso carro ainda é o quinto, tem peças chegando, a Aston deu uma melhoradinha, no final eu indo pra corrida, a McLaren tinha passado da gente, a McLaren tá muito igual tá, mas a gente tá enchendo o saco da Ferrari pra vocês terem uma ideia né, a equipe chefe aí que a gente quer enxergar né, se a gente vai entrar no lugar do Leclerc ou do Sais a gente não sabe né, porque eles que escolhem né, quero deixar muito claro, senão eu entraria no lugar do Sais, pra ficar parceiro do Leclerc né, mas é isso pessoal, 132 pontos tá, então a gente é o quarto, quinto piloto cara, só atrás da Red Bull e das Mercedes, quarto geral né, dos construtores né, 133 pontos né, e vamos lá galera, sem nada pra fazer, apenas muita vontade de acelerar, complicado o negócio aí tá, primeiro treino livre, chuva forte, agora a qualificação da Sprint seco, e a corrida talvez caia um pouquinho de chuva cara, complicado tá, uma loteria isso aí tá, eu não consegui nem fazer setup cara, nem fazer setup eu consegui, então pessoal eu peço até desculpas, a gente vai botar um setupzinho aqui ó, bem meia boca mesmo, a gente vai testar durante a corrida, padrãozinho mesmo como a gente faz, e vamos ver o que vai dar, vamos ver o que vai dar, tá, vamos botar aqui algumas coisinhas aqui, nossa, 33, 36, nem vou mexer aqui na parte traseira, e vamos ver o que vai dar, mais ou menos isso tá, tá, deixa aí, deixa aí em cima da hora né, reset galera, tá bom pô, 92 de temperatura né, um pouquinho mais gasto do dianteiro, Mas eu acho que tá bom, cara Tá bom, tá bom, tá bom O carrinho tá legal, cara O carrinho tá gostoso E é isso aí, até o Hulk passou, né P7, galera Nossa, vamos pro Q3 E dá pra gente ajeitar mais um pouquinho A última volta foi quanto? A última volta foi... 44, 1 E agora nós fizemos... 43, 9 Ó, o Hulk passou também Acho que foi a nossa melhor saída, hein Aqui tem que sair reto apontado já, galera Qualquer inclinação de pneu, né Pra direita ou pra esquerda Perde velocidade Aqui não foi legal Ali não foi legal Bem fechadinho aqui Ganhando pista P6, galera 1, 43, 1 Olha o que a gente melhorou, meu irmão Impressionante 1, 43, 9 Pra 1, 43, 1 É isso? Estamos todos prontos pra corrida de manhã Mas antes de começarmos Vamos dar uma olhada O Ferrari vai me contratar antes O Ferrari vai me contratar antes, hein, galera Vamos lá, pessoal Corrida sprint Tô dentro, não Meu, que largável Vamos ver se eu consigo segurar essa Ferrari aqui Ainda é o nosso concorrente Eu vou, hein Você vai? Eu vou Meu amigo Ela subiu mais fraca Mas ela vem, cara Vou guardar esses 30 aqui Primeira volta Elas têm muita potência Eu acho que praticamente Eles deixam ligada Uma volta Duas voltas inteiras Isso aí, sabe É muito forte O início deles E ali na frente Era uma briga de Hammer Eu tô com o Ferris, né Não Bateu a sualha Perdi tudo ali Tinha que ter continuado O começo foi ok Agora fique alerta Para as ameaças ao redor Só tem que gastar, galera Não eles vão atropelar a gente, ó Queria economizar Pra poder usar Durante as 5 voltas Não sei se é a quinta ali, tá A quinta eu consigo ligar, né E dar o que pisar Sem medo de distracionar Mas talvez a quarta Ele entre melhor à frente Vamos testar, né A gente não teve tempo Para testar Chuva E qualificação O negócio foi bem estranho Dá para deixar ele arredondadinho Para a corrida, né Para a corrida principal, digamos assim Porque essa aqui também é corrida Vamos lá Já perdemos contato, tá, galera Como estive, a gente botou 0,5 Para 0,1 por volta A gente vai ver quanto está gastando também Mais uma ideia que a gente vai ter Fizando tudo aqui, tá E não baixa, ó Não baixa, ainda sobe Caramba E as, e as Red Bull Na última volta Vão estar perfeitas com esse pneu Amarelinho, né É, quentinha mesmo Não vou usar agora, né Linda Outro carro gostoso Queria ver se está melhorando o tempo Vou deixar subir mais Gastamos tudo também, né, galera Só vamos chegar se tiver briga lá na frente Senão não vai dar Já era para nós 0,6, né O DRS será ativado nessa volta Você pode usá-lo quando estiver até 1 segundo Notícia boa é que A gente teve o melhor último setor, né Só que agora com o signo Meu irmão Meu irmão Gobear e ir atrás, hein Vai tentar alguma coisa no final Além que ele está brigando lá, né Eu acho que ele nem vai conseguir abrir asas aqui Eu acho Vai, conseguiu, ó Conseguiu, sim Vamos brigar Vamos chegar Pérez e Hamilton, hein Vamos aproveitar, rapazes Ó, pessoal Combustível está muito bom Ó, mais lento, né Agora ele meio que dá uma subida, né Mas eu acho que a quarta já está um pouco melhor Ó, se der briga ali a gente consegue abrir asas lá em cima, hein Vamos ver se vai dar briga Não, não Será que vai? Que droga Bom início Ó, eles abrem muito Vamos ver se eles vão brigar de novo lá Só que a gente precisa de energia Para quando a gente chegar A gente ter energia para manter Nosso ritmo Não dá para eles Já deu para ver, né, galera E não temos mais o que fazer, ó Vamos brigar lá Isso é bom 06 07 Olha a briga Estão fechando o palco E o Hamilton não deixou passar Figurando com todas as forças Líder do campeonato, né Não vai bobear, né Pô, galera É que se eu usar agora Não vou ter para depois, ó Usei Eles tem que brigar Ih, ferrou, ferrou, ferrou Ferrou Não tem mais nada Aí vem, ó Seria amarelo ainda A última volta começou Última volta Vai, 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 vai Só me dá uma arra Para segurar essa posição Vai, vai, vai Vai dar, vai dar, galera Eu vou subir aqui A pia vai melhorar De outro peio Até, ó Deu certinho Uma pilhão para dentro Um pilhão para fora Conseguimos Aí vamos segurar Aí 0,4, hein Cinco voltas Gastamos 0,1 só E o Pérez passou, Hamilton Na última Tá, está colado Droga Droga Não tem que fazer de quarta Vai dar o X Vai dar o X Ah, ainda distracionei Ficou, ficou, ficou Estou no mal, hein Estou no mal, hein, cara Vou aguentar esse restinho ali Para soltar Agora Minha nossa Minha nossa, meu Não, 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 não Vai dar bosta, cara Vai dar bosta, mano O que você quer que eu faça? Tire o pé Nossa, cara Aí o Sizer A gente está se quebrando Já faz tempo, mano É em tudo que é Em tudo que é lugar Caramba Silverstone também, né Cara, ali Eu deixei o espaço para ele Eu ia deixar uma roda dentro E uma roda na Zebra Ia deixar Mas ele não pode me apertar também Eu também estou fazendo a curva por dentro Sem tangência Então ali, cara Estou com a minha consciência tranquila, tá Mas o Sizer Está querendo briga Está querendo problema, hein Minha nossa Deus, subiu ainda, hein Aí, aí, aí Vai explodir, vai explodir Linda, linda, linda Joguei tudo que sabia, hein E que podia Tentei por fora Pelozinho Fui amarelo Fui lá fora Voltei Quisei A gente não tem ritmo Para eles Mas a gente vai dificultar, né Vem uma chuvinha Aí do nada também Então a gente tem Que se ligar nisso E se a Mercedes É o melhor carro Ela vai chegar na Ferrari Aí vão se atrapalhar Não foi ruim Vamos usar tudo aqui A gente chegar perto lá E ter condições de De brigar Pode ser puxado, né Boa, boa, boa Boa, boa Último melhor setor, hein retor roxinho pra nós, hein? Tá chegando lá o Hamilton e a gente tá conseguindo gastando tudo que a gente tem, né? Tá abaixo de um segundo. A gente precisa nessa volta também estar abaixo, né? Desenho mais um pouquinho. Abaixar um pouco mais. Qualquer coisa vale a pena. Ajuda. Retor roxo de novo. Qual mesmo o CX2 que eles estão muito melhor? Essas saídas aqui, eles estão muito boas. Malpia! Perdoa nós! Caldo dos mortais aqui. Calma, traseirinha. Calma, calma, traseirinha. Mais 0,3. Fazendo tudo que a gente pode. Mais um pouco. Acabou o que eu podia fazer, galera. Acabou. Será que dá? Podemos usar o DRS. Ele está disponível. Também a gente tá jogando o que sabe, né, galera? Minha nossa senhora! Agora sim acabou. Vamos lá ver se a gente consegue abrir, chegar junto, sei lá, qualquer coisa. Tem café, já acabou. Gasolina. Gasolina. Acho que estabilizou, né? corrigaça. Corrigaça. E por estranho. Bora! Ah, tá no vácuo lá, né? Aí ele vai abrir bem agora Agora ele tem que brigar, né? Nossa, meio despedindo essa brincadeira aqui É, abriram galera, o sonho acabou Vamos focar agora E vamos tocar isso aqui que parece, ó Começou a pingar, hein? Começou a pingar Puxa vida Agora sim, que tristeza Pneus de pista seca parece a melhor opção por enquanto Desvantagem para o carro da frente 2.2 segundos Já estamos em 2 segundos Eu não entendi mais nada Pneus de pista seca parecem os mais rápidos por enquanto É Eles vão abrir e a gente vai ter que segurar agora, hein? Ai, ai Caramba, tá difícil, pessoal Eles não sentem nada Estava tendo para o box A chuva deve parar E A gente vai colocar pneu vermelho E agora a gente tem que ir só que a gente... Olha o tempo que a gente perdeu já Meu, eu tô... Não tem o que fazer Ah, não Bater não Bater também não Bater também é feio Tô jogando certinho Não necessidade aqui Sempre deixando o canto aberto Cara, vai ser difícil, hein? Difícil decidir o que a gente vai fazer Parece que o tempo vai secar dentro de 5 minutos Pneus de pista seca parece a melhor opção Não por enquanto Mas vamos lá Como a gente vai ser com um pneu novinho, né? Se eles botarem pneu em terreno de ar Aí a gente dá um show, né? Vamos lá, vamos lá Eles não pararam, hein? Pode ser bom isso pra gente, tá? Não vou botar mais asas na dianteira também Porque vai secar Mas eu sofrendo, cara Sofrendo Corrida difícil, cara E eu quero esse pódio, hein? Gastar esse combustível aí agora Boa, ninguém vai atrapalhar a gente a princípio Tem que diminuir essa... Tem que diminuir essa chuva agora Não vamos usar potência Mas dá pra quando secar Vamos lá, galera Ok, situação dos pneus É entrar e pegar agora Achamos que os sligs ainda podem ser mais rápidos Mas é muito perto E você vai sofrer para mantê-los na temperatura certa Os intermediários estão prontos para quando você precisar E você vai sofrer para quando você precisar E você vai sofrer para quando 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 você vai so Niko está entrando nos boxes. Todo mundo parou, hein? Vamos ver essas saídas agora. Acho que a pista vai ficar logo. Cuidado com o seu filho. Boa! Undercut! Que precisão, mano! Passamos e abrimos. Ele vem de amarelo. Os da frente estão de pneu duro. Não colocaram pneu intermediário. E no meio dessa volta, não sei se eu deixei o vídeo. Acho que não. Ele falou que os pneus intermediários estavam preparados, né? Que agora ia ficar difícil. Então, até fiquei na esperança de alguém fazer a cagada, mas todo mundo está com pneu seco. Vamos lá. Meu amigo! Até com o pneu amarelo, usando melhor que a gente. que a gente tem que ir atrás. Vamos tentar ir atrás. Ah, que injusto, né, galera? Que injusto isso. Ó! Tenta acelerar tudo, ele sai de traseira. Então é isso. É segurar para não morrer. Temos em torno de quatro voltas de combustível. Essa porcaria, essa chuva não acaba. Falaram que falaram que falaram que ia, né? Falaram que falaram. Até com o pneu. Tentando um pouco de altura, não pode ficar de água. Falaram que falaram realmente e a parteia. Tentando um pouco mais tarde. Tentando um pouco mais tarde. Falaram que falaram que falaram muito antes. A gente não tem motor, a gente não tem potência, a gente não tem nada. A equipe está aqui toda tentando me estimular, mas está difícil. Se não ser capricha, a gente não tem chance. Algumas informações sobre o Norris está com algum problema mecânico. Então começou a crescer cá, hein? Vou deixar para passar ele lá, hein? E aí a gente consegue dar um gancho para tentar ir lá. Lá para frente do Gus. Vamos tentar, né? Faltam poucas voltas. É o Verstappen aqui, né? O Pérez está ali atrás. É o Verstappen aqui. Mas eu crio pod, galera. Eu crio pod. Não, 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 não. Não vou te passar não. Pode ir. Vou te passar lá em cima. Minha nossa mãe. Não tem gripe. Aí ele vai embora e eu não consigo mais passar, ó. Minha nossa, hein? Vamos ver. Eu não vou conseguir passar, ó. É. Ai, meu Deus do Deus. É que ali é potência, né? Aí agora nos meus olhos eu estou um pouco melhor por causa do pneu, mas já está acabando. Pensei que eu ia passar mais fácil no meu, galera. Eu vi como a gente chegou, né? Olha, vamos passar passinho ele. Pelo jeito, não. Só que o problema é essa última volta, cara. Agora... Seja o que Deus quiser, galera. Quero que vocês entendam que eu me esforcei o máximo, tá? Eu não sei nem quantas posições eu vou perder nesse final, tá? Mas me esforcei muito, galera. Figurar naquele terreno esse carro com pneu slip, cara. Foi muito difícil. Sua vantagem sobre o companheiro de equipe é de 7.4 segundos. Eu não sei se eu tivesse passado ali naquela hora, no Verstappen. Eu ia conseguir segurar ele. Eu pensei que a gente ia passar fácil. Pela lógica, na pista úmida. Eu estava com o pneu vermelho, ele com o pneu duro, né? Mas eu acho que não ia dar, não. E eu acho que vou perder essa aqui também, tá? O que tem que fazer, galera? Podia fechar uma vez a porta, mas... É outro carro, asa aberta. É outro carro. É outro carro. Foi com a porta. É outro carro. para apenas uma volta. Tá, virou festa agora. Meu amigo do céu! Passa pelo outro lado. Aqui não. Me desculpa. Aqui não. Passa pelo outro lado lá. Ah, eu vou usar a regra. Uma porta eu vou fechar. Agora passa por fora. Vou ficar aqui por dentro. Passou. Passou. Não, mais um não, mano. Mais um não. Deu de humilhação já. E passou. É, galera. Eu acho que é a corrida mais triste da temporada. Não sei nem o que falar para vocês. A gente perdeu o ritmo de um jeito que eu nunca vi, cara, no jogo. Ai, é piloto do dia. Na verdade, foi a vergonha do dia, eu acho. Tínhamos um pódio. E que vitória magnífica aqui no GP da Bélgica. Aí foi um pão perdendo um pão, cara. Perdemos em terceiro lugar, o quarto lugar, o quinto lugar e o sexto lugar. Eu acho que as condições realmente foram... E o Hamilton levou. Porra. Terminamos em sexto ou sétimo? Agora eu não lembro. E depois dessa etapa do campeonato mundial, as coisas estão assim... Ah, galera, eu peço desculpa para vocês, mas tentei fazer o que dá, viu? O sexto que mais pontuou, né? Mas em quem você votaria como o melhor piloto do dia? Pra mim, sem dúvida, foi o Lewis Hamilton. Ah, se não, se puxa a sá. O campeão mundial pode ser a escolha óbvia do momento, mas não dá pra dizer que ele não merece esse título. Vamos falar dos construtores. A Mercedes continua a ampliar a liderança. Depois de uma corrida dessas, como saber quem vai se dar melhor? Fiquem ligados conosco na próxima corrida. Vamos continuar trazendo o melhor da Fórmula 1. É isso, galera. Quarto lugar pra gente. Basicamente, 50 pontos à frente da Aston. Estamos em sexto, no geral, né? O Charles passou a gente, né? O Leclerc. E, cara, fizemos tudo o que dava, galera. Tentei de tudo que é jeito. Como se o carro tivesse quebrado no final, né? Ele não andou com o pneu vermelho que eu esperava. Que ele ia andar. E não sei onde foi o meu erro. Eu acho que realmente o que prejudicou mesmo foi a pista úmida. Acho que a gente teria ritmo pra aguentar o terceiro, quarto lugar no máximo. E a gente tomou bastante, tá? A gente tomou bastante. Então, sétimo lugar. Aqui, sexto de pontuação, né? Resultado da primeira corrida, quarto. E agora aqui. É isso aí, cara. Sétimo lugar. Então, foi feio o negócio, né? Foi feio. Volta 45, 262. 46, 1. Foi até pior a nossa volta, né? Então, foi até pior a nossa volta. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Vamos pra próxima. Nem tudo é glória, né? Faz parte das carreiras, né? Rafa B vai ficando por aqui. Aquele abraço. Fiquem com Deus. Tamo junto. Valeu. Fui. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.